Agora nós vamos continuar, então, a nossa aula de geografia. Na primeira aula, nós fizemos a apresentação, vocês falaram o que vocês vão fazer, a gente fez aquela dinâmica, e aí eu comecei a explicar para vocês um pouquinho sobre o que era a geografia, não foi isso? Foi! Eu expliquei para vocês o que significa a geografia, a importância da geografia para nós. Então, nesse momento, agora, a tia vai fazer o seguinte, vai passar um textinho no caderno. Então, vocês vão pegar o caderno de geografia agora, colocar o cabeçalho, os ceais... Eu já fiz o cabeçalho. Muito bem! Ó, percebam, enquanto a gente estiver, assim, em aula online, a tia vai editar, mas eu também vou colocar o que eu estou falando ali no chat, para que vocês possam copiar, ok? Olha lá, coloquei, então, o cabeçalho, ceais e a data de hoje. Peraí, ainda estou correto. Tá bom! Pegando o caderno de geografia, quem ainda não pegou. Colocando a data de hoje. Depois de colocar aí o cabeçalho, ceais e a data de hoje, vocês vão pular uma linha e irão escrever, olha aí, ó, o nosso título central desse texto, geografia. Como o título deve ficar no meio, no meio da linha que vocês vão escrever, né? Tá no chat? Tá no chat. Então, o título do texto de hoje, geografia. O tia, eu já coloquei o tema e o... e já fiz o cabeçalho. Pronto, eu fiz. Ok. Ó, depois de colocar o título, que é geografia, todos já colocaram aí no caderno? Show! Coloquei a frase todinha lá no chat. parágrafo, é a ciência que faz... que faz... que faz a descrição da terra. Terra com letra maiúscula, que é o nosso planeta. Ponto final. Ponto final. Tá. Tá. Tchau. 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 Obrigado. Todos já acabaram de copiar? Sim, já acabei, tia. Não, não vou. A tia vai pedir um favor, para não escrever ali no chat, para não atrapalhar o meu texto, senão as pessoas vão ficar vendo aí, vai sumindo o que a tia escreveu, beleza? Ó, então esse primeiro parágrafo é a ciência que faz a descrição da terra, ponto. Além disso, vírgula, estuda a interação... Tia, você pode pular no chat de novo, porque eu caí, não consegui ver o meu... Não, dobra. Oi? Você pode pular no chat de novo, porque eu caí e não consegui ver o resto. Peraí que eu já tinha copiado aqui. Alguém pode copiar o que eu coloquei aqui e... Colocar no chat novamente? Só para eu não ter que apagar o que eu escrevi, que já é o segundo parágrafo aqui? Tá. Copiar e colar aqui no chat e colocar novamente. Beleza, Guilherme já fez. Obrigada, Guilherme. Guilherme já colocou aqui. Tia, eu já terminei. Tá? Olha só, depois deste parágrafo que vocês acabaram... A natureza... Tá. Além disso, estuda a interação do homem com a natureza, ponto final. Fala, Guilherme. Acabei. Tá. Agora, outro parágrafo. Acabei. Vai ser mandado. Aham. Agora vamos continuar. Eu me perguntei, Guilherme. Eu tô fazendo a banda daquele... E me levar a... Maria... Maria Helena. Maria Helena, não precisa mais não, porque o Guilherme já colocou. Ah, tá. Tá bom. Tá bom, meu amor? Obrigada. Ó, o primeiro... Eu vou ler o primeiro parágrafo. Devagarzinho, pra todo mundo copiar sem estresse. Todo mundo vai ter no caderno. Ó. É a ciência que faz a descrição da Terra. Ponto. Além disso, vírgula, estuda a interação do homem com a natureza, ponto. Este foi o primeiro parágrafo, ok? Todos conseguiram copiar este parágrafo, né? Sim. Ô, tia, tem que pular a linha, mas... Não, não precisa pular linha para o segundo parágrafo, não. Ok? Eu não consigo fazer o primeiro parágrafo. Eu caí, aí... Não consegui. Tá bom. Ó, a tia vai fazer o seguinte. Vai compartilhar novamente o primeiro e o segundo parágrafo, ok? Ó, uau, esse foi o primeiro parágrafo. Eu vou colocar o primeiro parágrafo. Guilherme tá danado. Guilherme tá rapidinho, hein? Olha lá, juntinho comigo. Claro, só clicar. E agora... E agora eu vou compartilhar o segundo também. Os dois primeiros de parar. Tá na ordem que eu coloquei aqui. Agora vê se ninguém comenta pra não sair da ordem. Tá no primeiro parágrafo. E o segundo, que é esse com surge na Grécia antiga, ok? Acabando, tá, gente? Tem mais uma frase só. Tá no primeiro parágrafo. Para os outros amigos, então, a terminarem também, tá? Acabei, tia. Tá. Tô terminando. Muito bem. Vocês estão de parabéns, hein? Copiando rapidinho. Ó, tem duas pessoas com as mãos levantadas aqui. João e Renato. Levantaram sem querer ou querem perguntar? Levantei sem querer. Tá. Então, tira daí pra poder... Não pensar que está fazendo pergunta. Enzo, você quer os dois de novo? Guilherme já está colocando pra mim. Coloca o segundo também, Guilherme? Sim. Foi. Ó, João já colocou. Giovanni? Levantei sem chat, tia. Giovanni? Sim. Ó, tá saindo um monte de coisinha aqui. Tá atrapalhando a quem tá copiando. Acabei, tia. Todos já acabaram? Tia. Acabei. Sim. Não. Não, Maiane. Não, Maiane. Beleza. Vou dar aqui mais... Tá. Então, quem já acabou, vamos aguardar só mais dois minutinhos, pessoal, pra poder a gente copiar, então, a última frase. Tá bom? Acabei. Tá bem. Eu também. Beleza. Acabei, tia. Tá. Posso, então, colocar a última frase? Sim. Pode. Não. Sim. Ó, preste atenção aqui, minha dois. Vocês acabaram de copiar, então, esse parágrafo, né? A suja na Grécia Antiga. Tá? Ponto final. Parágrafo. Aí, agora, vai vir esta última frase. A geografia analisa as interações do homem na natureza. É... 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 vocês estão ouvindo a tia tranquilamente? sim é porque vocês ficaram travados aqui pra mim eu falei, hum, acho que eu caí saí da sala sim, eu consigo te ouvir acabei ó, então aí essa é a última frase calma aí, tia, não acabei ainda não tudo bem tia, perguntei pra fazer um parágrafo nessa última frase isso ok acabei acabei acabei, tia tô terminando uhum tô fazendo a última frase tá bom acabei tia, acabei tá acabei, tia uhum acabei acabei também, tia tá então, olha só vocês acabaram de copiar eu fiz um resuminho sobre aquilo que nós conversamos lá eu não acabei volta a pouco tá bom, João Vito nós fizemos um resuminho daquilo que nós falamos lá no primeiro tempo de aula aprendemos um pouquinho da importância da geografia né para nós agora tô esperando o João acabar para vocês copiarem oi tia, manda de novo é o que eu estou aqui oi? manda de novo manda de novo a última frase? sim João, você tá com a mãozinha levantada o que que houve? essa é a última frase hein, pronto já mandei, tia obrigada obrigada João Vitor conseguiu terminar de copiar a frase? tá ok aqueles que já terminaram de copiar prestem atenção irão pular uma linha ok e colocarão aí atividades tá e enquanto isso eu tô dando tempo para a galera terminar de copiar aquela última frase bom pronto tia já botei atividade tá bom pronto botei atividade vocês são ótimos copiam tudo rapidinho uhul dois caíres já terminaram de copiar Marcos, Felipe Renato já eu terminei ok podemos continuar então? sim sim aí depois de atividades vocês vão pular uma linha e vem lá ó a primeira pergunta onde surgiu surgiu a geografia? eu sei isso de cor responde não deixa quieto para o pessoal procurar onde surgiu a geografia? onde surgiu a geografia? aí vocês vão deixar para responder uma linha, né? uma linha é suficiente para essa resposta ok? podemos prosseguir? pode 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 sim pode pode ó a segunda pergunta qual era o objetivo da geografia na antiguidade? na antiguidade? João Vitor beleza pode deixar eu espero para essa pergunta número 2 duas ou três linhas para a resposta tá bom? duas ou três linhas para essa resposta tia já terminei o dobro tá bom é três linhas tia duas ou três Raiane você que sabe não sei o tamanho da sua lisinha tá? qual é o atividade? eu acho que eu vou botar dois tá? oi oi João ah no texto que vocês acabaram de copiar além do texto que vocês acabaram de copiar eu vou colocar também na plataforma os slides eu sempre costumo deixar tudo que a gente trabalha na sala lá na plataforma tá bom? Enzo colocar qual pergunta? a dois tá Guilherme coloca pra ti aqui a questão dois novamente por favor só pra eu não tirar aqui a minha que já tá no ponto de sair o Pi o Pi cola aí por favor ó essa aí foi a pergunta da número dois essa pergunta número dois vocês vão pular duas ou três linhas agora nós vamos para a pergunta número três e hoje qual é o seu objetivo? qual é o objetivo da geografia? claro né? tia tia pra ele tá pronto a questão número dois vai pular duas ou três linhas e a três duas linhas duas linhas é suficiente para a questão três termina o três posso colocar posso colocar então a questão quatro todos já estão aí juntinhos sim pode sim ok ok tá bom eu tô na quadrina tá bom questão número quatro o que significa a palavra geografia tia Quanto parágrafo? Não, isso é uma pergunta. Não é parágrafo, não. Quantas linhas que você quer saber? É, entendi. Ó, a questão 4 é a última. Não precisa deixar linhas pré-determinadas, não, porque não vai ter outra questão. Só que vou aguardar agora vocês acabarem de copiar essas perguntas. Tá. Já acabei, tia. Tá bom, Rayane. Obrigada. Nossa! Acabei. Tá bem. Estou esperando, então, todos acabarem de copiar. Eu já acabei, tia. Tá. Tia, tem a pergunta 5? Não, são essas 4. Lá, aguardando aqui vocês. Podemos continuar? Tia, já tinha. Sim. Calma, tia. Eu não fiz, tá, não. Todos acabaram de copiar? Copiar, sim. Copiar. Então, olha só. Vocês vão deixar esse exercício aí. Não é pra fazer agora, não. Por quê? Porque nós vamos agora... Nós vamos agora... Eu vou compartilhar a minha tela pra gente relembrar umas coisinhas, tá? De assuntos que vocês já viram, vocês já sabem, mas a gente vai relembrar, tá bom? Não precisa fazer esse exercício, não. Esse exercício eu vou deixar... É... Depois. Tá bom? Como atividade pra casa mesmo. Só pedir pra copiar logo pra depois da explicação a gente ver o videozinho e jogar. Tá bom? É pra deixar pra casa. Não é pra fazer agora, não. Tá. Entendi. Vou compartilhar a minha tela agora com vocês pra gente só relembrar. Uma coisa que eu tenho certeza que vocês já estão carecas de saber. Vocês já sabem tudo isso aqui que eu vou falar. Vocês viram? Vocês já viram, né? Vocês já viram. nos anos anteriores que o nosso planeta Terra, ele faz parte de um sistema que é o sistema... Solar. Solar, né? Onde o Sol é a estrela. Solar, né? E os planetas realizam. Os planetas realizam a sua órbita, né? Ao redor do Sol. Mas nós vamos falar agora um pouquinho, relembrar rapidamente os movimentos que o nosso planeta ele faz, né? Nosso planeta, que é o terceiro na linha de sucessão, assim, na ordem de proximidade com o Sol. Nós temos Mercúrio. Mercúrio, Vênus, Terra. Então, nós vamos ver esses dois movimentos que a Terra faz. Rotação e translação. O de rotação é aquele movimento que a Terra vai realizar em torno do seu eixo. A Terra, ela tem uma ligeira inclinação em relação ao seu eixo, em torno de 23 graus e meio. Ela não está assim em pezinho. Ela está ligeiramente inclinada. E esse movimento de rotação é aquele que ela faz ao redor do seu eixo. Então, esse movimento... Oi? Isso não é para copiar no pederno, não, né? Não, não. Eu vou deixar lá na plataforma. Não copia nada agora. É só para vocês relembrarem. Porque vocês, para participarem do joguinho que eu vou fazer, vocês vão precisar dessa explicação aqui. Prestem bastante atenção para acertar as questões lá do joguinho. Bom, esse movimento que a Terra faz, ela tem uma duração. O movimento de rotação, que é o que ela realiza em torno do seu eixo, ele tem uma duração aproximada de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, o que nós, o que os cientistas, na verdade, aproximam para 24 horas. Ou seja, um dia. Então, o movimento de rotação, ele vai ser responsável pela alternância do dia e da noite. Por isso que nós vemos esse movimento aparente do Sol. Por que eu digo movimento aparente? Porque, na verdade, a nossa estrela principal, o Sol, ela está parada. Ele não se move. Quem se movimenta são os planetas ao seu redor. Mas, aos nossos olhos, olhando o céu, nos dá a impressão de que é o Sol que está se movimentando. Mas, isso não é assim que acontece, né? Então, na rotação, nós temos, então, a alternância do dia e a noite. O lado que está virado aqui de frente para o Sol será dia. E o outro lado que não está iluminado pelo Sol será noite. E assim, vão se passando as 24 horas do nosso dia. Então, esse é o movimento de rotação. Rotação. Mas, temos também, muito bem, um outro movimento que é o de translação. O movimento de translação é aquele que a Terra realiza ao entorno do Sol. É a órbita que o nosso planeta realiza em torno do Sol. Esse movimento aí, ele tem uma duração de aproximadamente 365 dias. Por quê? Porque passa um pouquinho, sempre. São 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Porque os cientistas, eles arredondaram para 6 horas. E temos aí um problema. Um ano, para a gente, tem 365 dias. E aí, o que acontece com essas horas que sobram? Elas se perdem? Lógico que não. O que acontece? de 4 em 4 anos, nós reunimos esse horário que os cientistas arredondaram para 6 horas. Eles acabaram colocando esse horário que sobra, a cada 4 anos a gente inclui um dia no mês de fevereiro. Seria o ano de sexto. 6 vezes 4 dá 24. Opa! 24 horas. Não sei, que me desativaram o meu microfone, não sei por quê. Então, essas 6 horas que sobram a cada ano, nós juntamos e a cada 4 anos nós temos o ano de sexto, onde a gente inclui um dia no mês, em fevereiro. Tá bom? Então, é assim que acontece o ano de sexto. esse movimento de translação... Tem alguém mutando a aula da tia. Giovanni, Giovanni, a Bete está aqui na nossa aula e eu não estou entendendo por que você está mutando. Você quer explicar para mim? Adivinha. Oi? Já volto. Não, se você quiser explicar eu deixo você explicar para a turma, porque você está mutando o meu microfone enquanto eu estou explicando. É que eu estou... entendi. Posso ajudar você em alguma coisa? Uma pergunta. Não tem como ele ficar já nesse mesmo? Oi? Se o nosso projeto é esse mesmo, às vezes pode reproduzir o sol o dia e a noite. Legal um dia e a noite que isso vai continuar o dia inteiro. Não entendi, Giovanni. Repete. Eu disse que... Calma aí. Oi, Giovanni. Tia, desculpa, eu me enchi errado aqui. Botou errado. Tá. Fala. Escreve no chat, então, Giovanni. Tia, eu estou vendo o meu reflexo. Ó, Giovanni, eu vou continuar então a explicação. Quando eu acabar a explicação, aí você então pergunta, ok? Deixa eu voltar aqui para não... porque o tempo está passando e não dá para esperar muito, não. Aí a tia, depois quando acabar, você fala. Aí, olha só, gente, então, esse movimento de translação, como eu expliquei, é o movimento que o nosso planeta dá ao redor do Sol e ele tem uma importância muito grande para todos nós aqui na Terra, porque é graças ao movimento de translação que nós vamos ter as estações do ano, porque terá um período do planeta em que uma parte do globo terrestre estará mais próximo aqui, ó, do planeta, graças à ligeira inclinação, né, do nosso planeta em relação ao seu eixo e nós vamos ter momentos em que nós estaremos mais afastados e aí vai alternando, então, as estações do ano. Nesse período aqui, primavera e outono, nós vamos ter a mesma distância do planeta Terra com o Sol e aí nós vamos ter primavera e o outono, ok? Ficou claro isso? essa questão, então, da alternância das estações do ano no movimento de translação? Alguma dúvida? Nós estamos relembrando apenas os assuntos que vocês viram, né? Bem fácil. Tá, agora a Giovanni que queria falar e eu não entendi o que ele falou, a pergunta dele. Ele falou alguma coisa de tempo e dia. Pois é, mas eu não consegui entender. Fala, Giovanni, repete a sua pergunta. Repete a sua pergunta, por favor. não tem contadinha em noite? Então, o negócio fica girando, né? Sim. Então, o negócio fica girando, 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 isso vai continuar o dia inteiro. Sim, com certeza, é cíclico. O planeta ele vai girando, não dá pra gente perceber, né? Porque é uma maneira bem devagar, mas é cíclico. Enquanto aqui tá de noite em outro lugar vai ser o dia e aí quando aqui amanhecer lá onde era dia vai ser noite e por aí vai. É uma coisa que não tem fim. Isso mesmo. Tá bom? Tá. Obrigada, tia, minha dúvida. Tia. nada. Tia. Era por isso, então, que você mudou meu microfone? Você queria me perguntar? É isso? Aí você apertou o botão errado? Sim. Eu tô explicando, eu falei assim, gente, toda hora tem alguém me mutando aqui, gente, não quer ouvir minha explicação, não quer ouvir o falar? Agora eu entendi, tá bom? Qualquer dúvida pode me perguntar, tá bom, Giovanni? E os outros também. Expliquei. Teve dúvida, é hora de tirar mesmo, você fez certinho, tá bom? Tia. Fala, Renato. Qual é a velocidade da Terra girando? E aí é que tá. Qual é a velocidade da Terra girando, gente? Qual é? É devagar. Devagar, mas qual é a velocidade dela? Quero ver quem é que vai conseguir responder pra mim agora. Bom, só uma dica, só uma dica, só uma dica. Pode olhar no Google. Quem vai olhar agora? Eu já tô já olhando. Eu não vou olhar, não. Eu vou olhar só porque eu também não sei e não vou saber nunca. Mil quilômetros. Tem gente olhando, hein? Mil quilômetros. Mil quilômetros. Hã? Mil quilômetros. 100 mil quilômetros. É algo que aos nossos olhos ele fica imperceptível, né? Ele fica, claro que a gente não... No meu apareceu 1,7 quilômetros por hora. A gente percebe somente com o movimento aparente do sol. Mas, assim, se a gente for olhar as coisas, elas continuam no mesmo lugar, né? Mas, através do movimento aparente do sol, a gente consegue perceber esse movimento. Agora... Ô, tia! Eu vou passar aqui... Tia é um milhão de quilômetros. Ela anda em um milhão de quilômetros. Nossa! Ah, não. Não, é 100 mil quilômetros por hora. É, porque é 100 mil. Olha só, a tia agora vai aqui compartilhar um videozinho, mais ou menos, rapidinho, acho que são os três minutinhos da nossa plataforma, da FTD, que mostram um pouquinho sobre esses movimentos que nós vimos, então, aqui do nosso planeta, tá? Então, aguarda um pouquinho para eu compartilhar a minha tela. Tia! Tia! De novo, Tia! Oi! Tati! Vou começar a mostrar o vídeo para vocês, tá bom? Vamos lá! Você pausou o vídeo. Parou, não. Na primavera, Vera percebeu Que a Terra girava em torno do Sol E descobriu Que a inclinação Da Terra É o que determinava As estações E concluiu Que como a Terra girava Em torno do Cido Sol Alguns lugares Ficavam dentro Se afastavam E assim Um ciclo inteiro Se formou E toda a nossa vida Ele determinou Na primavera Tudo cresce E no verão Aquele calor No entorno As folhas caem E no inverno A gente sai Feito robô E depois disso Vera aplicou Os conhecimentos Que adquiriu Sobre esses fatores Sobre esses fatores Naturais Que determinam As estações Que descobriu Conforme o ano passava As plantas As plantas O ambiente Tudo mudava E com isso O ciclo inteiro Se formou O ciclo inteiro A gente determinou Na primavera Tudo cresce E no verão Aquele calor No entorno As folhas caem E no inverno A gente sai Feito robô Tia, trago Tia, trago Tia, trago Tia Agora vocês estão Me ouvindo? Tia Sim 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 Ah, mas agora Tá mais mal, né? Tia, chama Tia Falou muito Aí eu saí Ah, meu amor Então tá bom Tá bom Tudo bem Ó Agora Depois que a gente A gente vai ver Esse vídeo Eu vou fazer o seguinte Nós vamos brincar Tia Tia 71 71 É, é Por aí É o que Maria Helena? A tia não tá entendendo nada Fala Olha só Então eu vou pedir Você não conseguiu copiar o texto No caderno? No caderno? É isso? É a última frase É Então olha só Eu vou fazer o seguinte Galera Prestem atenção aqui A maioria copiou tudo Que tava no caderno Eu vou fazer o seguinte Quando acabar a aula Eu vou colocar o slide Do que a gente viu hoje Aqui da sala Na plataforma E o texto E os exercícios também Aí você vai lá Maria Helena Pede pra sua mãe Entrar na plataforma Depois assim de tarde Eu vou deixar lá Pra quem não conseguiu copiar Porque houve alguma coisa E aí copiar Tá bom? Pra não ficar sem Agora O que vocês querem jogar? Vocês já conhecem o cabu Vocês não conhecem? Sim Maria Helena Foi a última pergunta Calma aí Maria Helena Foi a última pergunta Que faltou pra você Não, Miguel É a última frase do texto Deixa, Miguel Que eu vou colocá-la na plataforma E aí ela copia depois Senão não vai dar tempo Da gente jogar Tá bom? Tá Todas então Já conhecem o Kahoot Não precisa explicar Como é que se joga, né? Eu não conheço Eu não conheço Ó, o Kahoot Nem eu Eu não conheço O Kahoot É assim, gente Presta atenção aqui Eu vou disponibilizar Eu vou disponibilizar o link Aqui no chat Vocês vão clicar nesse link E aí vai abrir Uma tela Pedindo um game pin Ou seja Uma senha Eu vou disponibilizar Esse número pra vocês E vocês deverão colocar O primeiro nome de vocês lá Pra cadastrar Vocês vão jogar comigo online Tá? E aí eu vou começar o jogo Vão aparecer as perguntas Sobre os assuntos Que nós vimos aqui Na nossa sala de aula Aqui E aí Vocês vão marcar As opções de resposta Cada resposta Tem uma cor Por exemplo Ah, sei lá Só estou te explicando Tem amarelo, verde, azul e vermelho Por exemplo Vocês leram a pergunta E leram a resposta A resposta Ela está na cor verde Pra vocês No celular Não vai aparecer A resposta Só vai aparecer a cor Que vocês deverão marcar Então Eu vou compartilhar A minha tela do jogo Vocês vão olhar aqui Pelo Meet A pergunta e as respostas E pelo celular Vocês vão clicar Na cor que corresponde Aquela resposta Ok Só Que pra isso Vocês também terão Um tempinho Pra responder Rápido, tá galera Acho que são 20 segundos Pra vocês Verem a pergunta E a resposta E não me encarem Alguma dúvida Peraí, tia Vou colocar agora Oi, tia 20 segundos É muito Oi, tia Não, deixa Tá doido, Gustavo Ó, coloquei aí Vocês vão clicar Nesse link E esse aqui É o código do jogo Pra vocês entrarem Qual é o código? Aí, bora Tchau Mas eu já tinha Entrou Você falou do código Agora Você falou do código É, mas eu não tinha Mostrado o código ainda Agora Eu vou esperar vocês Na minha sala Do jogo Coloquem o primeiro nome De vocês, tá? Pra mim apareceu o número O número tá aí Ó, Robson Entrou Só não pode demorar muito Porque senão Eu não vou conseguir Fazer esse jogo Com vocês Vai ficar só Pra semana que vem Porque eu vou ter que Entrar na outra turma Vitória Renatinho Rayane Entrou Eu agora vou compartilhar A minha tela Com vocês Pra que vocês vejam Também Quem é que tá entrando Ó, vamos lá Toma aí, tia Eu tô entrando Entrei Peraí, tia Rapidinho Tia, tá com uma tela Perde Tia, pra mim entrar É pra eu ter Com a senha Colocou? Oi Oi, tia A senha É o número 2, 3, 5, 4, 5, 4, 8 Tia, peraí Eu tô tendo todo Botar no celular Não vai Ah, foi O que que acontece? Olha só Presta atenção Presta atenção aqui A internet de casa Tem que tá boa Se estiver oscilando Não vai conseguir entrar Porque não carrega Porque não carrega o jogo Entrei Tia, pode mandar o link de novo Posso Posso Tia, pode mandar o link de novo Tia, já me mandou Agora manda o link de novo Peraí, meus amores Calma Vamos colocar Tô vendo que não vai dar pra jogar hoje não, hein Tô vendo que o tempo tá passando A minha aula tá fazendo as ideias Tia, faz com as pessoas que entraram Tia, faz com as pessoas que entraram Tia, faz com as pessoas que entraram Na semana que vem Não, porque tem gente que quer entrar Não, porque aí tem gente que quer entrar também Brincar junto Tem que ser todo mundo junto Não tem problema nenhum Se a gente não conseguir jogar hoje Tia, tia Tia Se a gente não conseguir jogar hoje A gente joga logo no início da primeira aula Na quarta-feira que vem Entrou Tia, eu vou ficar falando pelo menos Ó Já deu a hora Olha só Tá faltando aqui Cadê? Marcos Felipe entrou Eu não vi Olha só Tá faltando uma galera aqui Entrar no jogo Aí eu acho melhor Fazer o seguinte Amados Queria muito fazer esse jogo agora Só que Vocês tem aula ainda depois de mim E eu tenho que estar na outra turma também agora Passou bem rapidinho Eu prometo pra vocês Que a próxima aula A próxima quarta-feira A gente inicia a nossa aula Com o nosso jogo Vocês já jogaram carro último Vocês sabem como é que é Não sabem? O tia Mas eu tenho aula não Porque pra mim aqui Minha mãe me mandou um negócio De todas as aulas Depois da sua aula aqui Que acabou agora Não tem mais aula Mas eu tenho que estar na meia 1 Então a aula da gente acabou Aí olha só Eu não posso continuar aqui Porque eu tenho que estar na outra turma Aí eu vou fazer o seguinte Eu prometo pra vocês Que eu vou começar a aula Quarta-feira que vem Com o nosso jogo Vocês já viram Pelo menos fizeram teste Viram como é que entra Houve agora um pouquinho de alvoro Que a gente não conhecia Mas aí na segunda-feira que vem Todo mundo vai entrar rapidinho Beleza? Ok Não fiquem chateados comigo não Tem o exercício também Que eu passei pra vocês fazerem em casa Tá bom? E semana que vem A gente começa a nossa aula Com o nosso joguinho Beleza? Tá Beleza Um beijo Fiquem com Deus Tá? Tchau 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 Tchau